Bom dia a todos. O meu tema é a elucidação dos mecanismos de defesa na sessão analítica. Uma pergunta bastante comum é qual a diferença entre resistências e mecanismos de defesa. A Odete nos trouxe as técnicas, nos trouxe a resistência e eu vou trazer mais um pouquinho como ela acontece no sessão analítico. Então vamos começar pelas resistências. O que é uma resistência? A resistência, ela representa uma atitude de oposição do paciente às descobertas que o analista faz aos seus desejos inconscientes. Ou seja, são as defesas que o paciente emprega com o analista e que precisam ser entendidas, porque se elas não forem entendidas, elas vão trazer dificuldades na cura do paciente, na evolução do seu tratamento. Digamos que eu quero abordar alguns exemplos diretos de resistência que acontecem na clínica. Alguns poucos, porque serão muitos os que, no decorrer do nosso trabalho, nós vamos identificar. E um bastante presente é o silêncio. Que o silêncio é a resistência que o paciente tem em dividir, consciente ou inconscientemente, com o analista, os seus pensamentos e as suas emoções. Só que esse silêncio, ele precisa ser interpretado. Ele pode ser um silêncio de bloqueio, que é quando ele tem a resistência muito forte em expor os seus conteúdos pessoais. E ele pode ser também reflexivo, que é quando o paciente fica quieto, mas ele está tranquilo. Então, digamos, seria uma autoanálise, um momento de reflexão com o que está sendo abordado na sessão analítica. Então, vamos lá.